Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, conforme nós temos trazido para você, sempre o melhor da informação. Agora a gente vai falar um pouquinho, apesar das desculpas e as testemunhas estarem anestesiadas, a organização vem fazendo vendas de salões do reino sob a seguinte desculpa, de que estão investindo em outros locais, alguns salões já se deterioraram, por isso precisam de reformas. Essa semana mesmo nós trouxemos aqui, dentro do site JW, a necessidade de mais de 10 mil salões do reino, entre vendas e novas construções. E aí teve um irmão que ouviu, assistiu esse nosso vídeo e ele me mandou uma foto interessante que eu quero compartilhar com vocês. Dê uma olhadinha aí, junto comigo. Esse salão do reino que você está vendo, você pode perceber que é um salão muito bem montado. Eu não sei se eu vou conseguir aumentar o processo dele, acho que não consigo. Bom, mas você está vendo que é um salão bem montado, um salão do reino construção nova. Esse modelo é o modelo construção nova, tá bom? Que você está vendo aí. Esse salão do reino, ele fica na rua Ipiranga, número 496, bairro Vargas, Carazinho, lá em Rio Grande do Sul. O irmão diz, esse era o salão que eu frequentava, né? E lá na cidade tem três salões do reino, lá em Carazinho. Mais um foi colocado à venda. Aí eu pergunto para vocês, isso aí é aumento? Porque tem três salões do reino. Então, tinha três salões onde tinha bastante gente, tal, não sei o quê. Aí o salão foi ficando vazio. O salão foi ficando vazio. O que eles fizeram? Eles pegaram o resto dos gatos pingados desse salão que você está vendo aí e mandaram para os outros dois salões do reino. E estão vendendo esse, lá em Carazinho. Você pode perceber que é um salão do reino novo. É um salão do reino novo. É um salão do reino já com planta nova, com projeto novo, tudo bonitinho. Então, aquela história, aquela desculpa de que, olha, nós estamos vendendo salões do reino porque nós estamos precisando investir na África. Nós estamos vendendo salões do reino porque o prédio está deteriorado. Tudo papo furado. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora. Essa semana eles estão tentando fazer um processo de imunização cognitiva nos TJs. Olha só que interessante. A sentinela de novembro de 2020, página 18 até a 23, mais necessariamente aqui, é a página 22 e 23. No parágrafo 15 diz assim, ó. Quando a organização de Deus, diga-se organização de Deus, os diretores do corpo governante nos dão orientações sobre ensinos bíblicos e questões morais, aceitamos sem problemas. Por que as pessoas aceitam sem problemas? Porque as pessoas, primeiro, que não conhecem a Bíblia, né? E questões morais, todo mundo sabe que são questões morais, são universais, não é? São, vamos dizer, cláusulas pétreas da humanidade. Então, todo mundo sabe que são questões morais. Então, não é que obedece porque a organização dá. E a Bíblia porque eles não conhecem. Agora, ele diz aqui, mas quando, mas como reagimos quando a organização faz mudanças que afetam outras áreas da nossa vida? Por exemplo, nos últimos anos, o custo para construir e manter locais de adoração aumentou muito. Então, o corpo governante orientou que as congregações fizessem o melhor uso possível do Salão do Reino. Por isso, foi necessário juntar algumas congregações e vender alguns salões do Reino. O dinheiro economizado está sendo usado na construção de novos salões, onde a necessidade é maior. Isso daqui é uma frase de efeito muito legal. O dinheiro economizado está sendo usado na construção de novos salões, onde a necessidade é maior. Mas que necessidade? A necessidade de arrecadação do próprio corpo governante. Essa é a necessidade. Porque se existe o patrimônio e existem pessoas, não tem por que deslocar. Não tem por que tirar a pessoa do Salão do Reino A, colocar no Salão do Reino B, se estivesse dando os auges que eles falam que está dando. Mas como não tem auge nenhum, os salões do Reino estão ficando vazios, então é necessário vender. Para onde a necessidade é maior, a construção vai. Ou seja, onde a nossa empresa pode progredir mais, então a gente vai para lá. A gente vende aqui e vai para um lugar onde a gente pode ganhar mais, onde a gente pode impressionar mais com nossos falsos ensinos. Se você está passando por essas mudanças, pode ser difícil se adaptar. Alguns publicadores agora precisam viajar distâncias maiores para assistir às reuniões. Então, mas eles o fazem porque são os tapados. São pessoas que não conhecem a Cristo, são pessoas que não pesquisam, são pessoas que não vão na internet dar uma olhada, aceitam aquele papinho furado do corpo governante, de que tudo que se fala deles é apostasia. Então, esse pessoal tapado tem que pagar o preço mesmo. Tem que caminhar, tem que ir mais longe, está certinho. Outros que trabalham muito na construção e na manutenção do Salão do Reino se perguntam por que ele precisava ser vendido. É o caso desse salão que você está vendo aí de carazinho. Salão novo, por que precisa ser vendido? Imagina quanto suor o pessoal colocou aí, né? Eles podem ficar com a sensação de que todo o seu esforço não valeu a pena. Mesmo assim, eles estão apoiando a decisão do corpo governante e merecem nossos elogios. Então, olha só que legal. Quando você mantém, quando você apoia a decisão ou as decisões do corpo governante, mesmo por mais absurda que ela seja, você já imaginou quanto, rapaz, olha que salão bonito, arborizado, com estacionamento, com entrada lateral, um salão completamente perfeito. É por isso que há uns tempos atrás, eu não sei se vocês sabem, a organização desenvolveu um grupo de cupichas chamado sarges. Esses eram os que tinham que tentar colocar a documentação do Salão do Reino em ordem. Então, esses tal de sarges, que tiveram, que tinham, eles têm um status, né? O status deles é de superintendente de circuito. Esse tal de sarges aí, ele, normalmente ele vai acompanhado da mulher e tal, e eles tinham a obrigação de regularizar a documentação, deixar tudo bonitinho. Para quê? Para os irmãos terem mais conforto? Para que quando a lei viesse, não houvesse nenhum tipo de transtorno? Não! Para vender os salões do reino, né? Que é exatamente o que está acontecendo hoje. E pela primeira vez na Sentinela de 2020, a organização, ela pincela, ela dá uma pinceladinha no assunto. Mas veja que ela não é honesta em explicar aos irmãos, né? E aí a Sentinela, ela diz que eles merecem os nossos elogios, né? Eles merecem os nossos elogios. Por quê? Porque eles estão sendo fiéis. Não a Jesus, não a Jeová, mas ao corpo governante. É incrível como seguir homens só traz prejuízo. É por isso que Jeremias nos diz claramente. Maldito o homem que confia em outro homem. Bom, sobre tudo isso, você vai aprender no nosso livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Então aqui você vai aprender tudo o que você precisa. Você vai entender por que as Testemunhas de Jeová proclamam esse falso evangelho. Você vai entender o perigo que traz para a sua vida. Se você é testemunha de Jeová, está achando que está tudo bem na vida, principalmente vocês que já estão atingindo mais idade, que daqui a pouco podem morrer. Cuidado, você vai morrer e você vai lá para a segunda ressurreição se você não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, viu? Então você precisa conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus, tá? Então aqui vai te ajudar a conhecer, a compreender e eu tenho certeza que será uma benção na sua vida. No capítulo 3 eu já começo tratando do que é o verdadeiro evangelho. E no capítulo 21 eu trato que o falso evangelho anda de acordo com o verdadeiro. E aquele dia eu fazendo um vídeo sobre os adventistas, o que é que eu noto? Que essa seita, que é a irmã das Testemunhas de Jeová, essa seita tem o mesmo falso evangelho. O evangelho da soberania de Jeová. O evangelho do grande conflito. É o grande conflito. É Jesus contra Satanás. É o nós contra eles. Toda seita faz igual. Então você precisa conhecer. Ancião, como é que eu faço para conhecer esse livro? É simples. Você vai mandar para mim a palavra correio. Para o WhatsApp 19-989-905-206. 19-989-905-206. Mande a palavra correio. Esse livro é praticamente um antídoto para tirar da sua mente todo o medo que você ainda tem, todo o cisma, todo o trauma de ser destruído no Armagedon, de ter deixado aquilo que você ainda pensa que é a organização de Deus. Eu citei no vídeo anterior que o antídoto ele é feito com o próprio veneno do bicho. Então aqui é feito com as próprias publicações da organização. Não tem nada de apostasia não. Tá bom? É apenas R$ 70,00. Mas você manda a palavra correio para 19-989-905-206. Ancião, eu quero muito o novo livro O Tempo do Fim. Então, o livro O Tempo do Fim é um livro que vai te trazer esperança. O livro O Tempo do Fim ele vai ajudar você a entender a Bíblia de verdade em relação ao seu futuro. Gente, não pense que a vida acaba aqui. Não acaba. Eu tenho feito um trabalho incansável em apresentar Jesus para quem passa por esse canal. E também no canal pela Bíblia. Portanto, a vida não acaba aqui. Tem posterior. Tá? O tempo, a cronologia, que horas que é, a gente não sabe. Mas que tem, tem. E no livro O Tempo do Fim eu vou explicar tudo isso. Tá bom? Então, não perca. Ancião, como que eu faço para adquirir? Você vai mandar para mim a palavra depósito. Depósito. Tá? Para o livro O Tempo do Fim. Para o WhatsApp 19-989-905-206. Então, não perca tempo. Mande já. Porque o livro já foi para a gráfica. A qualquer momento, eles estão lá fazendo análise do documento, né? Tudo bonitinho. A diagramação. E logo, logo, eles vão me pedir a quantidade. Então, não perca tempo. Aproveite e peça já o seu. 19-989-905-206. E eu quero aproveitar e lembrar a vocês também aí do cafezinho francês. Não esquece de dar uma passadinha aí no canal dela, não. Dá uma olhadinha. Tenho certeza que tem muita coisa interessante para vocês. Ela está fazendo um trabalho muito legal lá na França. E você não pode esquecer do canal Pela Bíblia. O canal Pela Bíblia é o canal que vai ajudar você a conhecer a palavra de Deus de verdade. Como ela é. Sem amarras religiosas. Sem amarras evangélicas. Sem amarras sectárias. Sem nada. Bíblia Pela Bíblia. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de Jesus. A gente se vê novamente, é claro. Um grande abraço. Tchau. Tchau.